Piscou? Piscou! Piscou, gravou né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí do Rodrigo Petri aí pessoal, nas entregas direto aqui de Parnamirim RN pessoal, Rio Grande do Norte, beleza? Só que no momento a gente tá aqui pessoal, em Ponta Negra, vim ali na Vila de Ponta Negra, fui fazer uma entrega lá, já foi entregue, já deu tudo certo Agora vamos ali em Capim Macio, ali próximo do Nordestão pessoal, o supermercado Nordestão Vamos aqui pela engenheiro, engenheiro Roberto Freire, que já era, cair mesmo dentro Não sei, pessoal, cê é louco galera, peraí, deixa esse carrinho passar aqui, passa carrinho, isso, é nóis Olha lá pessoal, olha lá, olha lá, olha, cê é louco, tipo, das horas demais, olha lá pessoal, o mar Praia de Ponta Negra aí pessoal, tem uma mancha preta lá dentro, será que é um tubarão, hein? Olha lá, bem grande, o Morro do Careca fica ali pra trás, lá atrás lá, não sei se tá dando pra pegar Morro do Careca, vamos só pegar aqui, só aceirando aqui a praia, só sentindo aqui o cheiro da maré A pressão dos camarão, a gente tá, já tá tudo aqui no meu nariz, já o cheiro do camarão Mas domingão, hoje é sexta pessoal, sexta dia 2, beleza? Domingueiro eu tô aí tomando aquele velho banho de praia, lavar o couro Com a água bem, bem salgadinha, pessoal, a água do mar, cês tão ligado, né? Parece que aí jogam sal dentro Domingão eu tô aí, se Deus quiser, viu? Aí se der, ainda registro aí pra vocês aí, acompanha aí, viu? Agora vamos ficar ligeiro aqui É, peraí, cadê? Ah não, é lá no outro semáforo Próximo semáforo, se liga no monzão Monzeiro Próximo semáforo, a gente tá pra esquerda ali, pegando a Engenheiro Sentido Shoppings Shopping, via direta, praia shopping Praia shopping Praia shopping é bem aqui pertinho, né? Natal Shopping Outro lá na frente, bem longeão Ó a cinquenteira aí, ó É nóis A cinquenteira, pessoal, deu uma sumida aqui Legal mesmo Depois que inventaram de emplacar, né? De andar habilitado, tudo certinho Ainda deram uma fiscalizada aí, né? Pra ver se Se pegava um bocado dessas cinquentinhas aí Mas Deu uma sumida, pessoal Deu uma sumida mesmo, legal, pessoal Nessas cinquentinhas aí, viu? Porque não compensa você Emplacar uma motinha dessa Cinquentinha Tá certo que tem que andar tudo legalzinho Tudo certinho mesmo, né? Pra não ter problema Mas Assim o custo, pessoal Todo ano você paga um emplacamento Não sei se é 190 ou é 200 reais De uma motinha bem Simplesinha É Bom pra você se locomover Caso trabalho, né? Se você trabalhar perto Se não for pra pegar pra longeão, pessoal Não for só pertinho mesmo Porque a bichinha é econômica, viu? Anda só no cheiro, viu? Faz de Tá cochilando Tá mexendo no WhatsApp E o sinal verde Jipeiro Vamos sair fora desse jipeiro Agora essa avenida aqui, pessoal É toda Deixa eu ficar aqui ligeiro Aqui, porque Ela é toda controlada por radar Se eu não me engano Eu acho que é via satélite aqui, viu? Não sei se é 70 ou 80, pessoal Velocidade aqui Que eu não posso ultrapassar, viu? Se não, já sabe, né? Multa na certa, viu? Então vamos ficar aqui Só na Só na pisada, né? Pra gente não sermos multados Olha aí, ó 50 por hora Uma plaquinha Só que Aqui, ó 50 sai daí, viu? Pra andar em 50 por hora Melhor andar a pé Mas é mó dessa faixa de pedestre aqui, ó Mas Ou é 70 ou é 80, pessoal, viu? Ainda bem que tá cedo, viu? Porque é mais tarde Aqui no horário de pico Aqui, viu? Ninguém anda Vamos sair fora do jipeiro Apesar que o do jipe aí Tá dentro do padrão aí Da velocidade, né? Da via Se liga, pessoal Esse carinha de preto ali, ó Deu uma carreira grande Pra atravessar aí Coisa, rapaz Pra pegar esse busão aí, ó Não vai que ele perca esse busão aí Pra passar a outra aí, hein? Daqui a uma hora e meia Ó, para dar o No semáforo Caramba, tio Pode ficar ligeiro aqui A gente tem que entrar ali No semáforo Pra direita Não sei se é o Vamos mais pra frente aqui Nunca mais eu andei pro lado de cá Tô meio Tô meio perdido aqui Não sei nem onde eu tô direito, hein? Mas eu já sei onde é entrega É só Não tem erro, hein? Não sai do coça Tchau, coçinha Ixi, mal E agora parou Foi tudo aqui, viu? E essa moto, pessoal Vocês já estão ligados, né? Tem uma caixa aqui Chega ali que eu paro Eu vou mostrar pra vocês ali Tem uma caixa aqui Grandona Então o corredor assim, ó Só se for um corredor Largão Largão mesmo Se for um estreitinho Não dá pra me passar Tem que ficar atrás mesmo Igual um carro, hein? Porque senão A gente leva aí uns Retro A gente leva uns Retrovisores Da galera aí, viu? Aí já pensou Um retrovisor De um desse aí É um Audi A3 Será que é quanto, hein, pessoal? Um retrovisorzinho De um De um Audi desse daí, hein? Audi A3, né? O Mercedes Ainda vai-se embora Meu salário todinho Que já ganha muito, hein, pessoal? Pra pagar um retro Então vamos ficar esperto Aqui pra gente não O do jipero já tá aqui de novo Tá de mim ou é outro? Um branco Olha, pessoal Aqui tem que ficar esperto Aqui, ó Vamos devagarzinho Pá Pum 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 Eu não gosto de vir aqui Pra Natal, pessoal Só moda disso, viu? O trânsito O trânsito aqui é Terrível Não sei Louco Que hora que não tá nem Horário de Horário de pique, né? Que ainda tá cedo ainda Eu acho que é umas Três e meia da tarde Aqui de cinco horas Aqui, pessoal É um negócio de louco, hein? E outra Se você errar uma rua Aqui pra você voltar Você tem que ir lá na China Pra procurar um retorno, viu? Porque É embaçado, viu? Agora melhorou Uma pisada, né? Vamos entrar ali na Do lado do Nordeste Nordeste Aproveitar que tá verde Verde Só que mantendo aqui A velocidade aqui De setenta Pra não ter Pra não ter nenhuma surpresa No final do mês Verde Cadê o Nordeste? Ih, já é lá na frente ainda É? Ou é aqui? Não, aqui não Lá está, lá na frente No Supermercado Nordeste Aqui, ó Próxima direita Aqui já era Já estamos na rua Desde já Muito obrigado A todos os inscritos Obrigadão mesmo Só tenho aí Agradecer a vocês Se inscreve aí No canal, pessoal Ativa aí o sininho Pra não perder nada É Se gostaram do vídeo Deem a compartilha Com seus amigos Com sua família No Facebook E Instagram Vídeozinho curta aí mesmo Só pra gente trocar aquela ideia Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Fui